Eu sou o Doutor Lucas! Oi, eu sou o Doutor Lucas e hoje a gente está tendo uma partida de futebol! Patrulha Canina! Vamos lá! Strider, olha só o jogo! Você como juiz não pode deixar uma falta dessa passar! Tímido, Copa Esponja, robou o cartão amarelo! Falta... Rubble, você está bem? Sim, eu estou bem! Vamos lá! Vamos, Chase! Vamos! Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá, Patrick! Vamos lá! Roger, olha só! Mais uma falta! Tímido, Copa Esponja, cartão vermelho! Falta gravíssima! Chase, está tudo bem? Você consegue levantar? Minha patinha está doendo! Tem algum médico aqui em campo? Médico! Médico! Ajuda! Eu, eu, eu! Eu sou médico! Eu tenho até o crachá de médico! Aham! 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 Ai, está doendo! Eu vou precisar levar você para a minha clínica! Chase, fica bem logo! É, Chase! Se recupera para a gente jogar! Pronto, Chase! Pronto, Chase! Não precisa se preocupar! Eu vou tratar de você! Vai ficar tudo bem! Lucas, está doendo muito! Será que eu quebrei minha patinha? A gente vai saber isso agora! Com a ajuda do aparelho de raio-x! Vamos lá! Agora eu vou conferir! Todos os ossinhos estão no lugar! Chase, você não quebrou nada! E o que aconteceu com a minha patinha, Dr. Lucas? Então, Chase, eu acho que você apenas torceu a patinha! Por isso que está doendo tanto! E agora, a gente vai testar o reflexo da patinha do Chase! A gente vai testar o reflexo da sua patinha! Eu vou bater de uma forma bem devagar e seu corpo vai responder automaticamente ao reflexo! Desse jeito! É super engraçado! E nem dói! Muito bem, Chase! Os seus reflexos estão funcionando perfeitamente! Isso é muito bom! E agora, a gente só precisa imobilizar a patinha do Chase! Logo, ele vai ficar 100%! Eu quero o verde! Tudo bem! Vamos com o verde! E agora é só colocar! Pronto, Chase! Está prontinho! Agora, você só tem que tentar não ficar pulando nessa patinha! E logo, você vai ficar muito bem! Obrigado, Dr. Lucas! Quando eu ficar bem, eu quero que você venha assistir meu jogo de novo, tá bom? Com certeza, Chase! Eu tenho certeza que vai ser super legal! E logo, sua patinha vai ficar 100%! Ah, você! Tchau! Se você gostou desse vídeo, não perde mais tempo! Já deixa o like e assiste os próximos também! Pra você saber quem vai ser o meu próximo paciente! Tchau!